É galera, episódio de hoje, ó Bieleta! Cadê? Ó a bieleta quebrada Quebrou o parafuso Vamos trocar agora a bieleta É o episódio de hoje Já compramos elas aqui, ó Compramos as duas Na marca Solops No Mercado K Deu 113 as duas, gente Direita e esquerda Do Jack T5 O modelo é do T5, tá? A maioria das peças Que vai no T50 Da Jack Você vai comprar pelo T5 Então tá aqui, Solops Deu 113 e tudo E eu tô... Vamos trocar aqui a peça com o mecânico aqui da rua Que vai nos dar uma força Porque a gente não conseguiu mecânico hoje Mas é isso Vamos que vamos, né? Ó galera, agora sim, né? O mecânico aqui já colocou no lugar Lá já tá travando Colocamos a peça Deu certinho A mesma posição, o mesmo tamanho Então essa peça aqui da marca Solops Pra você que tem T50 Pode pedir pra o T5 Que aí você vai ter a peça Tá? E vai dar 113 as duas peças Bieleta de anteira e esquerda E a direita Deu certinho Olha lá E depois é só fazer o giro do volante Ele fica certinho Pelo menos não é tão ruim de mexer, né? Você nunca pode apertar esse aqui primeiro Ahn... Eu deixei ele aqui, ó Meio frouxinho, né? Agora você vem com a sua filha Sempre... Opa, tudo bem? Beleza Beleza Aí aperta primeiro de cima É, não Dá uma... Eu vou apertar qualquer um Você não pode... Dá até o final o curso O primeiro você não pode apertar direto Olha aí, uma dica, pessoal Viu? Agora sim, né? Se o mecânico aqui já colocou no lugar Lá já tá travando Colocamos a peça Deu certinho A mesma posição, o mesmo tamanho Então, essa peça aqui da marca Solopes Pra você que tem T50 Pode pedir pra o T5 Que aí você vai ter a peça Tá? E vai dar 113 as duas peças Bieleta de anteira e esquerda E a direita Deu certinho Olha lá E depois é só fazer o giro do volante E ele fica certinho Pelo menos não é tão ruim de mexer, né? Se eu for fazer Você nunca pode apertar esse aqui primeiro Ahn Deixa ele aqui, ó Meio frouxinho, né? Agora você vem com a ajuda aqui Sempre... Opa, tudo bem? Beleza 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 Aí aperta primeiro de cima É, não Dá uma... Eu vou apertar qualquer um Você não pode... Dá até o final o curso Primeiro você não pode apertar direto Olha aí, uma dica, pessoal Viu? Bom, galera Foi tirado os pneus, né? Dá aquele apertãozinho ali Básico E seis horas improvisou aí Uma alavanca E as vezes geralmente A suspensão é tudo parecida, né? Tudo parecida Tem o mesmo padrão Mas é isso aí Olha só, galera Tá vendo esses parafusos aqui, ó? Tem esse biquinho, né? E esse quadrado, né? Você acredita que o cara Que mexeu nas quatro rodas Do carro Colocou todas ao contrário, ó Ao contrário Aqui tá certo Mas aqui tá ao contrário Ó A gente tá trocando aqui Eu tô invertendo Puxa vida, viu? É outra coisa É outra coisa que você tem que tomar cuidado Quando for no borracheiro E o engraçado Que deu uma Uma luída aqui na Comeu uma rebarbinha aqui Do Do parafuso, cara Porque a porca Comeu um pouco do parafuso Vê se pode O quadrado da roda Da porca Comeu Comeu uma rebarba da roda É Olha isso Tem que ficar de olho Quando você for no borracheiro, viu, gente? Fica de olho A posição dos parafusos Tem Ó Ó como tá aqui, ó Tá vendo? Essa aqui tá O bico tá pra fora Na realidade tem que ficar assim, ó O quadrado E se pode Bom, galera E vocês viram aí um pouquinho Do que a gente fez hoje, né? Trocamos Duas beletas do carro Esquerda e direita E vamos mexer também Na fechadura Porque a trava de criança Uma passageira Forçou Ela não tá voltando Mas não tá destravando Quando você trava Você ativa a trava de criança A maçaneta aqui de dentro, ó Não abre a porta, né? Não abre Então eu tô tendo dificuldade Com essa porta aqui Tendo que, né? Explicar pro passageiro Mas A gente vai mexer agora Vou tirar o tampão E tudo E isso vai ficar Por um outro vídeo Beleza? Like no vídeo Se inscreva no canal Proteção Veicular 365 Proteção Veicular Primeiro link na descrição E tem um link da Seven Passageiro e motorista Pra você baixar Tamo junto E tem um link da Cór E né? E esse link que eu vi avê